Um trabalho integrado das Polícias Rodoviária Federal e Militar terminou com a prisão de um dos líderes de uma facção criminosa do estado do Ceará. Vem comigo aqui. A prisão foi realizada na cidade de Inhapim. Segundo a PRF, contra o criminoso, existem sete mandados de prisão em aberto. Olha só, o Policial Rodoviário Federal, Cristiano Vieira, ele estava junto nessa ação aí, vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jairão. Esse indivíduo, ao visualizar as viaturas, empreendeu fuga no interior da cidade de Inhapim. Então, conseguimos verificar que ele havia pulado o muro da farmácia do hospital de Inhapim. Então, foi feito um cerco pra captura desse escadão, que foi localizado em cima da laje dessa farmácia. Ele é um dos líderes de uma facção criminosa do estado do Ceará, com repercussão no Brasil todo. Entre os crimes, homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. A gente acredita, evidentemente, que esse tipo de pessoa é dada aos crimes. Então, ele comete crimes o tempo todo e foge também. E aqui na região, acreditamos que ele iria cometer diversos crimes relacionados a essas práticas. Homicídio, tráfico de drogas, formação de quadrilha, entre outros. E aí